O acidente aconteceu por volta das nove da noite na BR-222, próximo ao residencial Tiradentes. No asfalto, estavam os corpos de dois homens. As vítimas estavam nesta moto. Segundo populares, eles foram apanhados por um caminhão quando saíam do residencial Tiradentes. No local, ninguém soube informar como tudo aconteceu e nem informações do outro veículo envolvido no acidente. As vítimas foram identificadas como Ailton Nonato da Silva, de 34 anos, e Vanderlei Frazão de Souza. Já na Folha 29, a vítima foi o coveiro Márcio Cristiano da Cruz, de 34 anos. Ele morreu quando tentava retirar familiares de dentro de casa, alagada pela cheia da grota criminosa. As informações são de que ele teria escorregado e tocado na fiação elétrica. Márcio morreu eletrocutado.